Amigos, o Internacional vai às vendas. Como assim, Requito? Vai às vendas, não é? Vai às compras, o certo? Não. O Inter vai às vendas. O Inter precisa vender, o Grêmio precisa vender, o Juventude precisa vender, o Palmeiras precisa vender, o Mengão precisa vender, o Corinthians. O Galo tem que vender até as dependências. Mas o Internacional, que é o tema, tem o que vender. E vejam só como é a situação do futebol, os caminhos e os descaminhos do futebol. Os dois, que terminaram o ano como moeda de venda, seguem como as moedas de venda. E são jovens. Aí voltamos a estaca zero, então por que não dão mais chance para os jovens, se são eles que pagam as contas? Porque não basta ser jovem, tem que ser bom. Não basta ter jovens, não basta eles surgirem e serem vendidos, precisa ter títulos. E o Internacional, enquanto não ganhar um título, vai às vezes triturar alguns jovens. Alguns nem serão observados aqui, serão observados fora, como Jair, Alain e outros que tais. Lucas Lima, nem preciso ficar destacando aqui, né? Tantos e tantos ao longo dos tempos. O Johnny, interessa o mercado italiano? Foi lá, fez passaporte italiano, a gente acompanhou, e aí se falou muito no Espésia na época. E o Inter disse cinco ou seis à vista e oito se for parcelado. Porque a parcela no futebol não é mês a mês, é de seis em seis meses. Então é muito espaçamento, é muito alongamento da dívida. E o Maurício, eu estou achando o Inter assim muito exigente na questão do Maurício. Sete milhões por 50% eu venderia. Ah, mas é que a última amostra não é a grande amostra, é a última amostra. Então eu venderia o Maurício pelos sete milhões e 50% que tem o Inter. 25% é do André Cury, que tem 25% de tudo no Brasil, acho, em termos de futebol. 5% do Maurício e 20% é do Deportivo Brasil. Pois é, vejam só a situação. Precisa do dinheiro, sete milhões é um bom dinheiro, mas o Inter quer vender para o exterior, porque acha que pega mais. O que é mais? Mais do que 14? Porque o todo seria 14. 20 milhões? Aí é um Yuri Alberto? Olha, é difícil de vender um meia que nem titular absoluto do Inter é. Em princípio, contra o CSA, pelo que diz o Mano, nem vai jogar. Vai jogar o Campanharo, vai jogar o Johnny, vai jogar o Alan Patrick e os três atacantes. E depois entra o Maurício descansado para fazer os gols e dar a vitória para o Inter lá nas Alagoas. O Inter vai classificar na quinta-feira. O Grêmio já está classificado. O Brasil tem alguma chance de ganhar de 1 a 0 e ganhar nos pênaltis do Galo Mineiro. Tivemos aí um jogo hoje, por falar em italiano, o Girona ganhando de 4 a 1 do Real Madrid. E até não tem nada a ver com o campeonato italiano, mas eu estou dizendo de Europa. O 4 do Tati Castellano, que quando jogava nos Estados Unidos, foi especulado para jogar no Internacional. Time definido, o jogo contra o CSA, domingo mudanças, mas em princípio ficarão no banco os poupados. René e Alan Patrick. É assim mesmo que se faz, com seriedade. Porque se apertar a coisa contra o Goiás, tem que botar o que for de melhor, porque não dá para ficar rifando pontos por aí. O Mano antecipando o time, até é curioso isso, antecipando quais serão poupados, uma situação diferente das práticas mais recentes. Aplaudir o Pai Sandu, que no jogo contra o Fluminense está colocando autistas e pedindo um minuto de silêncio aí nas arquibancadas, justamente pelo desrespeito com a vida humana que muitas vezes se tem neste Brasil. Vitor Roque, o Atlético Paranense, não quer liberar para as seleções, não precisa, ele já está valendo um caminhão de dinheiro, né? Então, são essas coisas. E o Rames Rodrigues não aceitou um milhão por mês do Botafogo. Achou pouco dinheiro o colombiano. Ativou. Eu e você na maior atividade sempre, né? Sempre firme na paçoca. 0800-003-1500. Maxi Econômica, linha Ion Wellness, de vitaminas genéricos com até 300 dias para pagar. Vai de 50% a 80% de desconto nos genéricos. Já que eu falei das vitaminas, deixa eu mostrar aqui o Dimalato de Magnésio. Dimalato de Magnésio na Maxi Econômica Farmácias. E tem aqui, ó, o óleo de coco também na Maxi Econômica Farmácias. Maxi Econômica sempre tem uma pertinho de você. Desco, vem comprar barato, vem comprar no Desco, vem encher o carrinho nesta quarta-feira. KTO.com. Com o código HASH, você ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. KTO Underline Brasil. Para você tirar todas as suas dúvidas. Hoje recebemos a visita do sueco lá na Rádio Grenal e do Cássio, grande Cássio. Zé Pneus, Pneus Godier, você paga em 10 vezes. 30 itens você revisa de forma gratuita. Zé Pneus, vá conhecer o complexo lá da Nova Santa Rita. Mas pela assessoria, doutor Milton Materna, prestando serviço a mais de 100 prefeitos Brasil afora, com um cruzamento de dados para não deixar o prefeito nunca embretado. Ligue 30950588. Conserta aqui celulares. 24 de outubro, 937. Display do iPhone, espatifou. Espatifou o display do iPhone X de 679 por 499. Troca em 30 minutos o display. 99-232-3044. 99-232-3044. E Viver, olha só, que armação bonita da Viver, né? Ótica da comunidade. Alberto Bins, 410. 10 vezes para pagar. E o exame de vista também é no mesmo edifício, na mesma galeria. Aquele abraço.